Colegas, 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 eu sempre tenho ouvido, até 10 que eu me conheço na instrução, na formação, sempre me viu que eu sempre fui uma pessoa aberta em falar coisa que acontece. Muitos colegas guardas são burros, burros ao quadrado. Ora vejamos, porque você já foi aprumado e tal, que deram gás lacrimogêneo, você já virou um deus. Mas muitos dos colegas guardas têm 12ª classe e recebem quanto? 10. Mas o adjunto que está lá, porque ele é chefe, está nos 80 milímetros, e vocês não pensam em revolucionar isso. Ninguém. Porque aquele comandante da companhia, nem para escrever lista, para fazer a escala de serviço, não consegue, porque não sabe escrever. Está recebendo 30, 40 mil, 50 mil. E você que foi à escola, você que tem nível, você que ainda pensa em estudar e aumentar seu nível, recebe 10 mil. Mas quando aparece alguém a dizer, epa, aumentem o salário, o que custa nós sairmos da rua, ir cumprir a ordem, né? Mas chegar lá assistir as coisas a acontecer, quem vai nos bater? Ninguém aqui, ninguém, nenhum dos comandantes a te ter coragem, te bater sua tropa, porque não está na saga de legroomogêneo. Lhe deixa falar, você passa assim, lhe deixa falar, mas não é o que acontece. Só te ouvir que é para ver a greve amanhã. Colega ainda vem comprar, vai me sentir amanhã. Mas estão aqui no grupo a reclamarem falta de condições, estão aqui no grupo a reclamarem falta de consideração. Então é por isso que colegas, guardas e sargentos, muitos são burros, não são revolucionários. Passam o tempo todo a esperarem de 10 mil, você vai viver por 10 mil, esperar 30 dias de ver de 10 mil. Mas se me verem comprar como sumo, a entrar no quartelho, oh, começa a falar com aquilo ali. Aquilo ali, o que eu sou revolucionário, eu não vivo só de salário. E não sou o único. Eu penso que, pá, isso aqui não é a coisa que tem que acontecer. Estão aí, colega está a falar alguma coisa, colega, coisas disso, vão fofocar nos chefes. Ah, o Flávio não está a falar aquilo ali, está a fazer aquilo ali. Então a hora que clamarem, fala de retroativo, o que é? Então a hora que clamarem, o que é? Não, vocês precisam mudar de pensamento. Mudar de... Nós não podemos só ser cais como nos chamam, sermos cais, servir para eles quando eles nos precisam. E quando não nos precisam, nos descartam para lá. E nem quando nos precisam, porque nem nos dão subsídio para nós irmos aonde. Só nos mandam para ir lá fazer as coisas, mas não há subsídio, não há alimentação, não há o quê, não há o quê. Então, isso não é bom, colegas. Esses colegas que hoje estão a fazer aquelas doerinhas na baixa, ontem dormiram no papelão, na caixa. Porque não conseguiram disponibilizar colchões, mas anfiteatro cheio de colchões. Quem está na vida, você sabe disso. Colegas, já quem dormiu no colchão, no chão, no papelão, na caixa de ração de combate. Mas para amanhã vira oprimir o povo lá. Muda lá o pensamento. Não, colegas, é melhor mudar desse tipo de pensamento. Vamos mudar. A revolução foi feita por jovens. A idade que tem Guibusa hoje, significa que no tempo que lutavam com o colonialismo, não tinham a mesma idade. Eram jovens, com idade como nossa, agora que nós temos. E eu vos garanto uma coisa, se nós pararmos disso aqui, ver assim mesmo acontecer, nos próximos, nas próximas gerações que vem, dos nossos filhos, dos nossos netos, vão ser pagos através de lista alimentícia. Lista alimentícia, na tua casa tem quantos filhos? Há dois filhos, então você merece só um quilo de açúcar. Isso vai acontecer, porque nós não estamos a travar isto. Nós estamos a assistir, estamos a ser lampebotas, estamos a ser Maria Queixinhas, cheio de X-9s aqui. Mas isso vai nos custar caro amanhã. Você quer estudar, adjunto, já tem 50, 60 anos, está aí na reforma. Sabe, ainda outra coisa, todos aqueles que já atingiram 25 anos de serviço, não sofrem nenhum desconto. Recebem dinheiro dele completo. Por isso, maldade de adjunto, que estão aí para a reserva, o salário está a correr para 100 mil. E eu vos garanto, não é que aqueles estão naquele nível ali, porque começaram de baixo, foram por confiança, para virem nos assustar, para virem nos oprimir. Para virem nos oprimir. E hoje, nós vamos chegar até 100 anos, se formos a chegar até lá trabalhar. Ninguém está a atingir na classe de adjunto aqui. Então, não podemos ver as coisas e nós continuarmos assim mesmo. Dá para perceber? Não podemos. Você saiu de 11.250 para vir parar nos 12.050. Que tipo de aumento nós tivemos aqui, colegas? Pessoas saíram de 5.000 para 17.000. Pessoas estavam nos 5.000, estão lá nos 17.000. Mas tem 10ª classe como nós. Tem 12ª também como nós. Dá para perceber? E nós, com nossa 12ª classe, por que não é valorizado? Por causa de nós sermos lambebota demais, não nos pagaram retroativos. Mas os que tiveram direções, os que tiveram pulhões no lugar, os que não se chamaram de fodido, mas mostraram que eles são capazes, tiveram retroativos. Qual a nossa vantagem de tudo isso, nós que estamos a fazer? A nossa vantagem, quero que vocês, colegas, me digam assim honestamente, qual é a nossa vantagem? Eu ouvi um colega perguntar, colegas, mas qual foi a necessidade de vocês lançarem caixa de negromigênio no funeral de Azagaya? É, eu, não confio nada em eu. Mas eu não confio em nada, qual é a necessidade? Então, colegas, a mudança está nas nossas mãos. No dia que nós decidirmos que esse aqui deve nos valorizar, acredita, vão nos valorizar. No dia que nós decidirmos que esse aqui deve nos pagar nosso salário, tempo e hora vão nos pagar. Mas enquanto nós continuarmos lambebotas, começarmos a queixar para os chefes, começar a cada um ser conotado, não vamos crescer, não vamos fazer nada, nós vamos sofrer até lá. Vamos sofrer, vamos lá mudar de pensamento. Eu não estou a dizer para fazermos greve, nós não somos autorizados a fazer greve. Mas quando aparece a sociedade a fazer greve, que seja nossa oportunidade também ver se alguma coisa vai ser resolvida, porque eles não falam só por eles. Falam para polícias, falam também para enfermeiros, falam para professores, choram para todos. Dá para perceber? Choram para todos. Há gajos nesse nosso país aqui, vão no banco. Só eles dão cheio em branco para assinar e levar dinheiro, quem paqueu o partido frelemo. Isso acontece nesse nosso país aqui. E nós, para sustentar a família com 10, 12 mil. Isso está difícil. Consequentemente, já estávamos proibido de fazer dívida. Porque eles estão a ver que nós não recebemos nada para fazermos dívida. Hoje é que a empresa de segurança é que paga melhor que a polícia. Então, são coisas que nós não podemos ouvir, calar, assim. E quando começa a aparecer um grupo que quer manifestar por nós, estamos a ir oprimir, estamos a ir lançar gajelando, estamos a ir bater, estamos a balear, usar bala real para matar alguém que está a gritar para os nossos direitos, o nosso bem. Mas estamos aqui no grupo a murmurar todos. Que tipo de pessoa vocês são? É por isso que eu, quando vou ao serviço, eu encontro muitos colegas caminhando, porque já estão chonados. Não tem dinheiro de chapa e nem paro. Chegam no serviço bem transpirado, e já estão aí burros. Estão a vir a pé. Eu lhes deixo, colegas, do Patrícia para a cidade, vão a pé. E eu lhes deixo, porque são burros. Não merecem. Entrarem no meu carro. Que eu investi no meu pensamento. Eu quero revolucionar. A palha do Patrícia para a cidade, cheio de conselho municipal, e nos buracos estão a cobrar licença. Que 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 é, tudo mais. Eu abro minhas lonas de noite, ó, pela, estou a ir no serviço. É, colega, te vi ali, te chamei. Eu, epa, não estava te orgulhar, se não te ouvi. Haste de voltar a que horas? Haste de 15 e 30. Ué, não sei, vai depender do serviço. Quando saio, eu saio de fininho. Às vezes, deixo a minha chupela na décima, na décima oitava esquadra. Quando saio, tipo, ah, você vai apanhar chapa ontem. Porque são burros, não merecem. Pior da primeira subunidade. Não merecem. Não merecem. E os gajos são os primeiros a serem chonados. Até dia 20, já não tem dinheiro de chapa. Até vir, colega, 10, pá. Colega, 5, pá. Macaco, o texto é o quê? Se você é burro. A população que poderia te ajudar, você está a bater, está a matar, está a assassinar, está a intimitar. E eu trabalho com a população. Por isso, quando eu me encontro nas minhas cenas, é colega, como é que é? Eu não te respondo nada, porque eu não sou colega de ninguém. Mas os colegas são revolucionários. Pessoas que entendem o que querem fazer na vida. No eu, quando eu sou uma segunda classe a receber 10 mil, 13 mil, e vira um gajo com 7, macalaça e vira bater 60 mil na minha frente. E ainda eu continuar a lhe chamar de chefe. Nem o monge é verdadeiro eu lhe digo isso aí. Tipo, ei, não é assim, as coisas não estão a melhorar. As coisas não estão a melhorar. Isso aqui beneficia a vocês, só uma força de direito. Imagina, nós estamos a arrastar aqui. Ah, colega, é que ali, nós, o quê? No vosso tempo, papai, vocês lutavam porque o colonialismo estava aqui. Vocês sabiam que era para libertar vossas esposas. Agora somos entre nós, somos irmãos de nós. Esse país é para todos. Então, nada pode ser para ninguém. É assim, como deve funcionar? Então, outros estão bem, outros estão mal. Outros são melhor, outros estão pior. O que é isso aí que nós estamos a dizer? Mas já, já, eu, até procura, eu quero, mande, mande, entender o quê? Você não tem nada, é pobre, na tua casa vive num quarto, não tem nada, outros nem tem cama, dormem no chão, não tem colchão, fizeram um empréstimo, mesmo assim, nem a palhota dele não conseguiu terminar, não sabe fazer nada, só ficaram aí com olhos vermelhos, de qualquer maneira. Não, colega, vamos mudar esse pensamento aí. Eu não digo, vamos à escola, porque já tem cerca de quatro filhos e nem para alimentar filhos não conseguem. Pelo menos, epá, lutaram para com os seus filhos, vá lá aprender para melhorar isso aqui, porque não adianta você levar o filho à escola, essa é a altura que nós estamos. Enquanto você está, tá, tá, apertar o futuro dentro da manhã, porque aqueles, teu filho, quando chega amanhã, para entrar na polícia, vão lhe pedir um milhão e você não tem, é isso milhão, eu te garanto, eu não tenho esse milhão aí. Não é preciso combater agora a corrupção, é preciso combater agora aqui essa merda de, se feia por confiança, é hoje que temos que combater isso aqui, é hoje, não é amanhã, porque os nossos filhos vamos mandar à escola, sim, mas vão trabalhar aonde e trabalhar a ser humilhado desse jeito que estamos a ser. você já tem três filhos, já tens quatro filhos, com uma esposa, recebe os treze milhão, como é que você vai gerir, me diga aqui, como é que você pode conseguir, você é membro da Wir, que é fudido, eu sou o Wir, a esposa desempregada, espera por ti, um ano, sem saber levar a sua mulher, pelo menos, nem para comprar hambúrguer para ele, um ano, sem saber, sem saber fazer isso aí, um ano, então, nós aqui estamos a pipocar, agora, o bergato de peixe, eu que, por quê? pelo menos estamos reelecionários, colegas, eu estou a desabafar contigo, porque eu estou muito estressado convosco, todos, estou muito estressado, são lambebota, lambebota da primeira série, lambebota que não prestam, epá, vamos lá mudar, pelo menos, também, antes de atingirmos 50 anos, termos plasma em casa, termos geleira, essa coisa de comprar coisa no contendor, patinha, toda hora patinha, vamos mudar isso, passar, pessoal, hein? Cozinha, não é para você comer, mano, cozinha para cá, cozinha, moelas, patinha, não é para comermos, porque é o nosso melhor prato, tem que ser uma coisa, tipo, eu quero comer patinha, você comer, não é, comprar patinha no rancho, até rancho, colegas, vocês não estão a entender como eu estou estressado com nossa força, ou conosco mesmo jovens, eu estou muito estressado, tá bom, não vai aderir a manifestação, mas também não vai proibir, tá mais claro isso, não queria greve, não queria greve, isso é a nossa constituição, isso nós juramos isso, que não vamos tirar greve, mas fazer greve, não é só você sair na rua e dizer, olha, não, faça greve silenciosa, são esses momentos aqui, nos manda, não vamos fazer aquilo, que eles querem, mas não vamos fazer, sabendo que os nossos chefes recebem muito bem, mas não querem nos vermos melhor, sabem por quê? Porque nós somos estudados, se eles nos verem nos a melhorar, sabem dizer que é para nós, vamos limpar a ter amanhã, por isso quando vamos fazer negócio, eles não querem, até queriam pessoas na companhia, tem que contar o que Flávio faz, tem que fazer o que Flávio, para contar os chefes, para nós o quê? Nos apertar, não é assim, colegas, não é assim, não vamos nos apertar, vamos revolucionar o país, vamos mudar isso, eu não estou a dizer para você ir na Renamo, ir na Frelim, ir no MDM, ir a qualquer lugar que você achar que é aí, mas crie ideias revolucionárias, você não pode ter medo de dizer ao seu partido, onde você pertence, a coisa existe, não pode ser assim, porque você pode meter a Renamo no poder, vir fazer a mesma cagada, pode meter o MDM no poder, vir meter a mesma cagada, então, o que eu estou a pensar, é que ali onde nós estamos, revolucionarmos, estamos no quartel, está tudo bem, não está nada bem ali no quartel, porque os chefes saem com o rancho para casa, e nós somos cortados de dinheiro, e nos alimentam mal, então, temos que ter a coragem de dizer, nós estamos a nos alimentar mal, é o que eu estou a tentar dizer, estamos no serviço, está tudo bem, epa, saiu a escola de valores, epa, o chefe, nada de o chefe vir ter 100 mil de recompensa, e um quarto a 5 mil, não, porque a missão era perigosa para todos nós, que nós tenhamos coragem de dizer, e amanhã sabermos dizer isso não, porque, porque para não ver vantagem daquilo ali, se nos mandarem embora, colegas, há muitas, muitas empresas de segurança, vão nos empregar, mas não vamos parar de lutar, por aquilo que nós vamos querer lutar, porque temos filhos, esses filhos precisam de nós amanhã, precisam de nós amanhã, o futuro dos nossos filhos, depende de nós hoje, nada vai sair melhor amanhã, se nós não regarmos hoje aqui, então está falando que você não rega hoje, amanhã ainda não vai dar bom fruto, então, se nós estamos, o primeiro aqui, estamos a deixar o sistema, matar o nosso futuro, os nossos filhos, amanhã como é que os nossos filhos vão estudar, e terem emprego com eles? Nada, vamos nascer filhos de ladrões, filhas prostitutas, e é isso que nós, porque é a única coisa, porque cada um aqui, está tentando lutar, porque eu só quero sobreviver, por isso vamos ter filhas prostitutas, vamos ter irmãs prostitutas, temos muitos colegas que morreram em missão de serviço, os filhos nunca foram reconhecidos um dia, e isso não é só para com eles, comigo estou a falar, um dia vai acontecer, contigo também que está a escutar, vai acontecer, depois de você morrer, papel higiênico, descartável, já te deixaram, sua esposa, seu filho, sua mãe, seu irmão, vão parar aonde? mas se você lutar hoje, e te reconhecer hoje aqui, pelo menos você vai construir uma capana, vai deixar um negócio, sua esposa vai estudar, pelo menos, uma coisa pelo menos vai acontecer, quando você morrer, vamos esquecer, nós vamos ficar, mas a sua família vai ficar com alguma coisa, então colegas, abram os olhos vocês,